E vamos escutar agora a PENGAMING. Acho que mais explicado, né? Vamos jogar mais puxando e tendo vantagem no UTP. Vamos escutar aí, NTZ. Eu só preciso de... Eu só pedi ajuda na primeira vez. Se esse cara não ir lá, depois é tipo demais aí pra mim. Sim, faz o PF pra... Da melhor forma pra isso, Diogo. E Igor, chama o Diogo o tempo todo. Se estiver muito longe, certo? Sincronize o reset de vocês. Vocês precisam entrar juntos. E ele tá aí, coisa de um nível também. Ele tá quase no nível 5. É por isso que ele tem essa prioridade, essa presença pra fazer esse primeiro Dragão do Oceano. Por conta de algumas coisas que podiam ter sido feitas minimamente melhor naquele vermelho. É, um pequeno detalhe daquele vermelho gera todo esse snowball. Agora o Envy empurrou, né? 5 contra 5, já já. Todo mundo pronto pra iniciar. O puxão acaba não encaixando. Foi pra cima, ele acaba tentando garantir essa iniciação, mas não consegue. Vai ficando pra trás. Se unir seu companheiro por aqui. 5 jogadores já na frente do Covil. E o segundo ENTZ também se juntam. Vai virar um explosão a qualquer momento. É só uma questão de quem vai estourar a primeira faísca pra explodir a teamfight. Entrou a Gorutai. Já casta o flash. Inativa de eliminação. Em cima do Songwan. Já vai resetando esse Aralto. Acaba sendo conquistado. A eliminação pode chegar. Por enquanto ninguém cai. Yang completamente isolado. A pin consegue o Aralto, mas não consegue segurar. E tá lá. First Blood fica com o ENTZ que contesta o Aralto. O Aralto acabou. A penta tentando voltar pra punir esse roubo de Azupa. Mais um flash. Conseguiu segurar o Ki. Olha a sentença retirada no limite. Tive aí o TT ao resgate. E ainda ficou com o Force Blood nas mãos do Envy. O Ki pode tentar alguma coisa. Ainda tá assim como você falou. Tordoado mano. Acaba sendo pego aí Disney. A Cinder não tava ali na rota. Toma um pick-off. É eliminado. O que dá espaço pra mais um objetivo pro ENTZ. Dragão das nuvens. O Chine já está fazendo. Olha o início de jogo onde o ENTZ vai colocando a boa vantagem. Colocando a Pain pra trás. Conseguindo crescer. Principalmente com o Envy ali. Colocando esse fortalecimento. Pra acumular. Aumentar o dano. E olha. Olhando pra essa composição do ENTZ. O que pode acontecer. E agora vem o puxão biônico. Pra cima do Olaf. Ele sabe que ia morrer. Acaba tentando virar. Dragão das nuvens. A equipe da Pain. A primeira vez do jogo. Retira rápido. Agora o suporte. Exatamente. Porque a luta pelo Dragon vai começar. Enquanto isso. Encaixou de novo. Tudo pra cima do Ki. O flash é gastro. E ele tá de pé. Ligou o Ragnarok e o Chine. Momento também importante pra equipe da Pain. Porque agora o Chine pode tentar voltar. Flash por flash. Saiu o BRTT. Tentou a entrada do Red Baron. E esse ainda tá acertando. E essas duas jogadas do Envy. Não era pra pegar abate. Era pra tirar os jogadores da Pain da rota. Pra pegar o Dragão. Que o Jester falou. É muito importante o momento. Forçaram em cima do Tynoso. Tynoso foi pra base. Não deu tempo de resultado chegar. Aí o Ki ainda passou pelo lugar errado. Foi forçado. Menos. A Pain aos pouquinhos tá conseguindo tirar ali. Essa vantagem que a gente tá colocando na partida. Talvez nem precisasse desse Arauto. Porque não tem ninguém ali pra defender. Mas você ganha espaço né. Porque você deixa o Arauto destruindo. Enquanto já tá todo mundo rotacionando. Então você ganha tempo. Que é muito importante. A Pain então. O Ki ainda precisa acertar mais. E a Pain precisa acertar junto com ele. É. A gente viu bastante já. O BRTT salvando o Ki. Mais um puxão que acaba não entrando. Perseguição do Olaf pra cima da equipe da Pain Game. Vai agora o Sanguan sendo um grande alvo. Recebe machadada. A lentidão vai encaixando. Fica pra trás de novo. É retirado pelo BRTT. E sai com vida. A INTZ tá fechada hein. A Pain vai sanduichando a equipe adversária. Eles não sabem pra onde vão. Mas a Pain tá dividida também. Isso pode ser um ponto fraco pra eles. Acaba sendo focado por ali. Vem muito o Pain. Agora o Young garante o teammate. A eliminação que vai longe. Mas olha logo a sequência. Tá bom que o Sanguan. A Pain consegue a teamfight. A Pain deu o kiteback que queria. E a entrada do Young foi fantástica. O Micão também vai pra base. E o T-Nose garante seu segundo abate. E ganha espaço. Ganha ritmo pra poder destruir a Toy. Era a luta no momento. No ritmo que a Pain queria. Achei até que demorou. Parecia que tinham várias janelas pro T-Nose entrar com o teammate. E levar todo mundo. Mas a chegada do Young foi crucial pra isso acontecer. O jogo complica a efetiva da Pain. Hummm. E se teve Disney pro Ki. É Disney também pro Shin. Mas ele sai de pé. Ele não sabia o que tava. A Moita encontrou a Pain inteira. E quase caiu. É mas isso é o atraso da alma né. Porque agora o Shin vai ser obrigado a dar recado. Tira ele dali. Dragão iniciado. Primeiro Dragão Infernal para o lado do time da Pain. E como já você falou. Ganha mais 5 minutos. Ganha mais tempo. Mais espaço pra atrasar uma possível alma da NTZ. A ponto da Pain nem chegar perto. Aí ó. T2 no chão. O Young já fez o trabalho dele lá embaixo. Conseguiu limpar aquela rota. Enquanto isso o post vai flancando agora a equipe da Pain. O Shin tá por ali agora pra tentar se copiar contra o Songwan. Que tá um pouco atrás do Covil. Momento de tensão. O Barão com pouca vida. Mas o Shin também com pouquíssimo. Ele pode ser eliminado primeiro antes de qualquer coisa. A situação vai se complicando. Ele tem visão do Songwan. Já gastou agora a sentença. Ele não tem o flash como você falou. Tá preso dentro do Covil. Eliminação pode chegar. O próprio Barão pode garantir a eliminação. E olha o Young por enquanto. Vai segurando o máximo possível. Ele já consegue entrar na base. Derrubou a T3. E vai colocar Super Minions em jogo. Nesse momento o Takeshi aplaude de pé. Porque olha a diferença do Young naquela primeira semana. Que chamada do time da Pain. Young não precisa sair do bote. Fica aí. Leva. A gente consegue contestar. Ganhar tempo. A NTZ não faz esse Barão assim tão fácil. Dragão pra Pain. Não tirar flashes importantes e continuar contando com isso e jogando nisso. Vai pra cima. Belo flash retirado agora. Vai ter a pressão. Young chegando. Tirou metade da vida do Wave num soco só. Utiliza agora o seu cronômetro. Tem muito espaço. Consegue uma flash. Vai saindo muito bem. Entrada no TIE. Será que ele consegue o abate? Vai recuando. Vai estourar uma praga. Conseguiu segurar. Mas agora vem o teleporte. Young com a vida cheia. Ele ainda tem ultimate. Vai tentar chegar agora pra cima da equipe da NTZ. Utiliza ultimate. Mas não foi o suficiente. Já volta pro Covil. A NTZ agora um pouco mais recuada. Lembrando que eles perderam flashes. Perderam feitiços. Recursos importantes. Ultimates também tá voltando ainda da Syndra. Metade da vida do Barão já consumida. Sogou com pouquíssima vida. Belo puxão do Ki agora. Pra cima do Redbert. Já garante a eliminação. Com quem fica esse Barão. E é garantido pela equipe da Pain. Já caiu também agora o Shin. Pressão total. A eliminação vai logo pra cima do Young. Usa um dragão. Que é um recurso. Um ganho muito menos. Caso o time inimigo leve. E se você levar a alma é mais. É praticamente uma missão impossível. A T3 da rota no meio vai ser exposta. E destruída. A NTZ não tem mais como segurar. Avançam os minions do mid. A vorte por conta do Azir principalmente. Com os soldados. Com muita distância. E outra. O puxão do Blitz falta muito rápido. O chibit do Olaf demora bastante. Então todo esse perigo do Ki a todo instante. Poder escolher um alvo. E puxar aqui a turduar bonito. Enquanto isso senta em cima do Ki. Retiado pelo BRTT automaticamente. O Encorno por lá em cima vai sendo empurrado a onda. O Swan One já chegou na ultima T3 da equipe de NTZ. Enquanto isso... Ali... Opa. Errou tudo. Não precisa você se expor tanto. Pra garantir esse inibidor no momento. É muito importante pra Pen pegar o dragão. E não deixar essa alma pra ele em TZ. Se eles lutam ali. Né? Isso dá muito espaço. Isso cria muito ritmo pra você. Opa. Enquanto isso. Yang encontra até na rota inferior. Esse um contra um frenético por aqui. Consegue escapar muito bem no soco do dano verdadeiro. Vai trocando bastante dano. Arrasador. Kiniko. Vamos pra cima do Tai. E olha só. Merendado na porrada. Vai tentar uma sujeirinha. E o Tino já tentou saber daquele posicionamento. Acertou em cheio. Mais um Ragnarok gasta pelo puxão biônico. A vida do Red Bert quase que totalmente consumida. E não tem muita defesa pra esse inibidor na rota do meio. Ele vai cair. E teremos Super Minions na rota do jogo mais uma vez. Ele em TZ com o jogador a menos. Será que é o fim de jogo? Tem tudo pra ser. A Pen vai chegando pra destruir agora a rota inferior. Inibidor já está sendo focado. Yang vem com uma boa onda de Minions. Tem lá a parte de cima. Mas não. De novo a Pen vai pro segundo. Pois é. Ele tá puxando. A missão dele é não deixar o Ki morrer nesse jogo. E fazer o objetivo. E falando no BRTT. Amplamente focado. O Ki tenta segurar seu companheiro. O flash chegaço. Por enquanto as eliminações. Vai estourar em uma praga. Dos backdoors que pode acontecer. Mas falta teleporte pro lado do time da Pen. Barão iniciado. Aí então. E vai caindo com velocidade. Tem o BRTT estacando essas lanças. Ele não tem mais flash. Ele não tem mais curar. Mas é assim. Olha Yang. Pra mais um flanco. É assim que a Pen tá conseguindo ganhar essas batalhas. O tempo inteiro. O Flank no NTZ. Pegando de surpresa. O Yang consegue o roubo. E nada disso. Garantido o barão pela equipe da Pen. Yang se apresenta mais uma vez. Em cima de todo mundo. Arrasador. Pra cima do NTZ. Garante bastante dano. O Tinos faz essa entrada. Sentença garantida. Vai tentar virar o NTZ. Mas ao que parece. Nada disso. O Yang vai segurando. É o paredão humano. Pra garantir um abate. O NTZ correndo. Bate e retirada. Rápido entre as pernas. Entrando no Tai. Mais um Emma Praga. Mas vai recuperando bastante vida. Olha o que ele vem fazendo. Tamo aqui na jogada. Olha o Ace chegando. Olha o Ace chegando. É esse Pain Game que vai pra vitória. E mais uma grande jogada do Yang. Um Flanco. Ele controlou o terreno. Que a NTZ tinha que fugir. Ele controlou o espaço. Pra Pain lutar. E a Pain conseguiu. O Ace. O Barão. E vem pra sua quinta vitória. No CBLON. Tá aí então. Nexus exposto. E vitória a Pain Gaming.